E aí gurizada, começando mais um vlog pra você, gente, e agora de manhã cedo Vou mostrar pra vocês o que eu tô comendo aqui, vou comer uma tapioca, tapioquinha Que é o que eu posso comer e tá bem bom, e um cafezinho aqui Agora vamos fazer o que? Agora vamos pintar essas unhas, olha como tá linda Jeuva, cruzes Mas dura, hein? Deixa eu fazer essa daqui Ih, do meu pé Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver a coisa linda do meu pezinho, olha Olha que pé bonito, gente É, do que troço bonito, ó Deixa eu ver, deixa eu ver 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 Deixa eu ver... Deixa eu ver... Se inscreva no canal. 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 Não sou profissional. Não cobrem de mim. Por favor. Perfeição. Porque eu não sou profissional. E não esqueçam de se inscrever no canal. Compartilha. Ativa o sininho. Deixa o like. E deixa um comentário aí, gente. Que tipo de vídeo vocês querem que eu faça. Se vocês querem que eu faça o vídeo de trollagem. Se vocês querem que eu faça algum vídeo de... Sei lá. Mais vídeos de cozinha. Se vocês estão gostando dos vlogs. Então, pessoal. Por hoje é isso. Fiquem com Deus. E um beijo. E um beijo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri